Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E hoje meus amigos, eu estou aqui gravando o sexto episódio de Grand Theft Auto 3 E bom, se tu já é novo no canal, já se inscreva no canal, beleza? Pra me dar aquela força gigante E se tu puder compartilhar, agradeço bastante também e deixa aquele like maroto para me fortalecer mais ainda, tá certo? Então meus amigos, dito isso, vamos aqui hoje começar com a missão do Telefone Na qual recebemos o Pager, que apareceu no último episódio Dizendo que nós tínhamos que vir pra cá em Happy Bird Hearts Beleza? Então vamos lá, iniciar agora a missão do Telefone, que são as missões principais do Telefone, tá? Vamos lá Então beleza Pega um carro veloz Acho que... você tem carro veloz aqui? Acho que nem tem carro veloz pra cá Não, não tem, vou ter que usar esse carro aqui mesmo Então vamos lá, né gente Vai ser a nossa primeira corrida no jogo, tá? E bom, é o seguinte Já vou logo avisando pra vocês que é o seguinte As corridas no jogo, especificamente no GTA 3 São bem ruins Por quê? Bom Primeiro que o carro vira muito fácil, tá? O carro... a gente não tem um controle de digeribilidade do carro, não é tão boa Né? Segundo que o carro vira muito fácil, o carro parece uma saboneteira E terceiro que... praticamente não tem que seguir um caminho de checkpoints aqui, tá? Vocês vão ver, tá? Vocês vão ver Mas vamos lá Vocês vão ver, é bem engraçado, enfim, vamos lá Pronto Eu vou até táxi mesmo pra... Completamente em desvantagem, mas tudo bem Eu tô vendo que eu posso até fracasar isso aqui Eu tô vendo já Vamos lá Tá certo, tá certo, tá certo Tá chovendo, inclusive é o meu maior medo, velho O maior medo, gravando vídeo, é chuva no GTA Porque, especificamente nesse jogo, né? Porque... Vocês sabem como é que é, né? Youtuber de Android Sempre sofre por isso Porque, por causa, muito mais por causa Da faixa... da... 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 da queda de frame rates no vídeo E... enfim Vamos lá, acho que tô na frente por enquanto Inclusive no mapa nem mostra a indicação de onde eles estão, né? Pra eu ter uma ideia, assim Vamos lá Beleza, beleza Enfim, vocês estão vendo aí, né? Vocês estão vendo que no mapa, é... não tem uma... uma demitação de onde tem que seguir Ou seja O único ponto positivo até disso é que o jogo te deixa fazer o teu caminho, né? Da forma que tu quiser, né? O jogo não te obriga a... a tu fazer a corrida com um carro específico ou... das ruas específicas que tu tem que passar na corrida Porém, do lado disso é bom até, né? Só que o problema é que é o seguinte, né? O problema é esse Quer dizer, é um ponto positivo, claro Mas o ponto negativo tá aí também Porque, apesar de tu ter que fazer o teu caminho Tem esses problemas como... é... Como esse agora que eu acabei de sofrer Porque eu sou imbecil, né? Eu sou imbecil Vamos lá Tem que ter bastante cuidado aqui, porque, né? Pra que vocês já estejam no final da corrida, por favor Nossa Senhora, quase Eu acho que não falta muito, não Eu acho que provavelmente o término da corrida vai ser... Onde nós começamos, né? Provavelmente vai ser lá Eu espero... assim eu espero, né? Nossa, que medo de meu carro virar, velho Nossa Senhora Eu acho que é, né? É, exatamente E tá lá, meus amigos Tá lá Mais uma missão completa 10 mil dólares pra gente O famoso Money for Nothing Mas, enfim É isso Agora Vamos fazer agora a missão do Joey Leone, tá certo? Pra logo engatar mais uma missão em seguida Vamos lá Vamos lá Tony, eu tenho uma missão de uma missão Ela põe, você sabe o que eu quero dizer? Oh, esse é o cara que eu te contava Olha, esse cara é italiano E ele não é mecânico, mas ele pode ter as coisas fixadas Esse é o papo de papo, Tony Cipriani É, eu sou Tony Cipriani Vê-lo para o restaurante de mamãe Em St. Mark's, ok? Agora, escute-me Eu planejo um trabalho que precisa de um bom motor Então, desculpe-se um pouco mais tarde, ok? Beleza Espero que tenha dado flag nessa cutscene pequena que teve Bom, é o seguinte Bom, gente, é o seguinte É... Pra quem não sabe, Tony Cipriani É nada mais, nada menos Que um dos capangas de Salvatore Leone E ele é o cara É o protagonista do GTA Liberty City Stories, tá? Que... É... Que se passa certamente Uns 4, 3 anos por aí 4, 3 anos Calma, eu já termino de falar É um embusão de triângulo Vá fora de aqui, cara Nossa Senhora Mas enfim Vamos lá tentar fugir da tríade Bom, como eu tava falando, né? É... Tony Cipriani é nada mais, nada menos Que o protagonista do GTA Liberty City Stories Que é um jogo que se passa 3 ou 4 anos antes do GTA 3, tá? E lá Nós controlamos o Tony Cipriani Que é este personagem aqui Que nós estamos agora, né? Que estamos aqui No carro com a gente Tá lá, meus amigos Mais uma missão completa Treino Dolores pra gente E agora surgiu uma missão do Tony Cipriani Tá certo? Vamos ver se é uma mensagem no pager aí A Uzi está agora em estoque na Amnation Beleza O que eu tava falando mesmo? Ah, sim Bom E outra curiosidade também bem legal Que eu tenho pra falar pra vocês É o seguinte Este Tony Cipriani, né? O dublador original dele Que faz a voz do personagem Nada mais nada menos que Provavelmente pouca gente vai pegar referência Mas ele é o Michael Não o Michael do GTA V, tá? Só pra deixar claro É... Eu esqueci o segundo nome do cara Mas é Michael alguma coisa, tá? É Michael alguma coisa E é o cara que fez Cães de Aluguel E... E o cara que fez também Os Oito Odiados, tá? Ele é um daqueles vilões lá Dos Oito Odiados E do Cães de Aluguel Então tá aí uma curiosidade bem legal É um ator bem conhecido, né? Engraçado que o GTA 3 Tá cheio de atores Que dublam personagens bem famosos Bem conhecidos aqui Como... É o exemplo do Tony Cipriani É o exemplo do Luigi Aquele lá Que a gente fez missões da Mafia pra ele Provavelmente vai ter mais personagens conhecidos Que iremos conhecer Que iremos conhecer vozes famosas Como por exemplo do Salvatore Leone Que... Enfim, é uma voz conhecida Que eu também não me recordo o nome do cidadão Desculpa Eu tenho que me formar mais Antes de falar as coisas Tenho que aprender mais isso Mas enfim, gente Eu acho que no mais é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi um vídeo que eu fiz duas missões Eu acho que eu vou manter essa régua, tá? Por enquanto Dos vídeos do GTA 3 Provavelmente eu vou mudar de opinião No próximo vídeo Provavelmente Mas enfim, acontece Acontece, acontece Mas é isso, gente Até a próxima Se inscreve no canal Deixa aquele like maroto Se tu puder compartilhar Eu agradeço bastante também É isso Até o próximo vídeo Valeu Falou E tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau